Persona 5 Dancing in Starlight Vamos aqui, Rivers in Desert e Blooming Villain De novo, comparando Persona 3 Dancing in Moonlight Eu prefiro a seleção de músicas do Dancing in Moonlight Então, sinto muito, mas enquanto a Anne É, eu não tenho o que dizer Eles fizeram um bom trabalho escolhendo ela pra versão demo E eu vou colocar exatamente como ela tá na imagem promocional Mas eu quero ver quais são as opções Nada de mais, eu gostei da imagem promocional com boné e tudo mais Não tem porque eu não jogar com ela E agora, sem mais delongas Pera, pera, que? Ah tá, é só parceiro aleatório Vamos ver quem vai ser o nosso parceiro para a próxima música Rivers in Desert Meu Deus do Céu Agora sim eles fizeram algo certo É a melhor garota desse jogo Vamos lá Isso vai ser um brilho Eu estou pronta para uma performance calorada Eu quero ver Eu quero ver Não, não, não! Isso vai ser muito boa Eu estou pronta para a gente E, agora eu fiz Muitorilão Eu estou semelar Alright, I'm ready! Ok! How's that? Don't stand it! Ok! It can't help! How's that? Yes! Damn, that's getting intense! Beautiful. It's about to get way harder in here! Alright, great! Yeah, nice! Just on, that's it! See that? You're an unbeatable fan! I feel the brilliance! You really gotta be going! You're awesome! Ok! Yeah! How's that? Ha! Yeah! Ok! Ok! How's that? Ha! Yes! Ok! Yes! Yeah! I'll keep trying my best! Stage clear! Yeah! I'll keep trying my best! That's good! Não foi a minha melhor atuação aqui, mas foi melhor do que a última tentativa que eu fiz! Ah! Digamos que eu tenha jogado uma vez antes e não tem andado muito certo nessa música. Eu achei um pouquinho complicado, então eu decidi colocar essa segunda versão pra vocês assistirem. Bom! Vamos para Blooming Villain! Que não! Agora com o Yusuke! Eu quero muito ver quais são as roupas que ele tem, porque essa eu não chequei! Então, ele tem a promocional do jogo, ele tem a normal, ele tem a de inverno e a do próprio Palace. Tudo bem! Eu vou com a normal, enquanto a máscara eu acho que eu vou colocar ela bem na cara, porque sinceramente... Ele fica muito estiloso com essa máscara e essa roupa, não tem porque não usar isso! De resto não tem nada, não! Ok, vamos para a música! Blooming Villain! Quem será o parceiro do Yusuke nessa... Oh! Ok, é você! Tudo bem! Vamos lá! Mais uma vez! Tenham paciência comigo! Eu apresento... O que aconteceu! Dois! E este! E este! O que aconteceu! O que aconteceu! E este! E este! E este! E este! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.